Tudo bem? Como havia prometido pra vocês, trouxe aqui um vídeo dos meus produtos atualizado. Essa aqui é a estante que tava na cozinha, né? A prateleira. E eu montei, junto com a minha irmã e com o Tiago, porque eu não teria paciência, os meus produtos nela por enquanto. Na parte de cima tem panelas e tudo mais, porque eu ainda vou colocar outro armarinho na cozinha. Mas a parte de baixo a gente já conseguiu organizar. Na parte de cima tem as nossas letras iniciais, tem a Mulher Maravilha no fundo, eu e o Tiagão, se você estiver me vendo aqui, estou com o Enem no cabelo, oi. Aqui tem a progressiva da Godspell. Outra letra do meu nome, aqui é um sabonete que eu ganhei no dia das mães, eu ganhei da minha sobrinha, que ela falou que eu sou como uma mãe pra ela, e eu achei muito maravilhoso, é um dove, cheiroso pra caramba. E aqui tem as minhas lentes de contato, não sei se ainda estão na validade. Mas embaixo tem aqui alguns produtinhos. Eu já mostrei pra vocês algumas coisas e minha irmã me deu de volta esse carrinho de compras e eu coloquei todos os masquistons, os masquistons aqui dentro. São matizadores pra ruivas marcantes e tudo mais, porém eu não conheço nenhuma ruiva, vai ficar aqui por enquanto. Tem algumas lembrancinhas lá do evento que eu fui. Tem dois unicórnios, esse daqui dá medo, ele olhando de frente pra você, ele meio que é assustador. Mas de lado ele é fofinho. E esse daqui eu peguei no McDonald's, ele também é bem lindinho. Ele tem asinhas holográficas. E lá atrás é meu Enem favorito por enquanto, no momento. Minhas duas escovas para pentear o cabelo. Vocês sempre me perguntam quais escovas eu uso. Eu uso essa daqui, de plástico, e essa daqui também, que eu comprei no Avon, raquete, que eu estou amando. Muito boa. Aqui ao lado eu tenho o Enem Pelúcia. Esse Enem Pelúcia aqui é o da minha irmã, que ela sempre aplica Enem aqui em casa, então eu já deixo aqui. Mais uma lembrancinha. Na parte de baixo, tem bastante coisa. A maioria daqui é Novex, né? Tem o Dr. Rícino, tem o óleo de coco lá atrás. Esse shampoo aqui é do Tiagão. Tem o Super Babosão, pretinho nada básico e orgute grego. Outro do Dr. Rícino, que quebrou a tampa. Tem aqui o Novex Café. Tem aqui também manteiga reconstrutora light da Embeleze. Enroladas, máscara de tratamento, shampoo e condicionador. Creme de pentear. Ali atrás tem um kit maravilhoso que eu estou testando, vou até mostrar para vocês. Que é o kit da Advanced Techniques, do Avon. Esse daqui é o shampoo sem sal, que aumenta a resistência do cabelo à queda. Tem biotina e colágeno, controle de queda maravilhoso. Eu usei, meu cabelo ficou muito bom. Minha irmã também já testou, já aprovou. Tem um condicionador também ali embaixo. Gostei porque o shampoo e o condicionador. O shampoo é grande e o condicionador é pequeno, então não vai perder produto. Aqui atrás eu tenho alguns produtos também, óleos e tudo mais de cabelo. Depois eu mostro com mais calma para vocês. Meu óleo de coco, óleo de rícino, óleo de girassol, acetona. Esse aqui é um primer de rosto. Meu protetor de cabelo, né? Da Cicatre Renove. Tudo mais. Aqui ao lado tem o meu anis estrelado, restante de alecrim. Aqui tem as algas marinhas e uma amostra de creme de corpo. Aqui embaixo tem todos os produtos que eu já mostrei para vocês. Porém, alguns já acabaram e eu esqueci de guardar a embalagem para mostrar para vocês. Tem o meu kit aqui da Bella Mar Hair. Maravilhoso, brilho do mar. Minha geleia hidratante que eu ainda não troquei de pote. Lá atrás, deixa eu colocar um flash. Lá atrás tem o meu kit de progressiva da Godspell também, é outra. Tem o jogo da Pantene, que é a Pantene Restauração, que é o condicionador também. Tem o Head & Shoulders Man, queda capilar, prevenção à queda. Tem o Gerrer, que é o Gerrer mais que necessário. O Gerrer Desmaia Fios. Temos aqui os três condicionadores Nutrição Poderosa, compridos mais fortes e chocolate, que já estão acabando também. Aqui ao lado tem o meu shampoo, que eu amo pra caramba. É o Mais Fios, shampoo de reconstrução da About You. Lá atrás tem o Palmolive. Esse Palmolive aqui, ele é o neutro, maravilhoso. Condicionador da seda de mel. Tem o Darling, esse daqui é novo, de ceramidas, que os outros todos acabaram. Tem o Yamasterol, que faz um tempo que eu não uso, ele tava até guardado em outro lugar, achei hoje. O Scala Maionese Nutritiva. Aqui atrás tem outra escala, mas eu coloco argila verde aqui dentro. Aqui embaixo tem essa máscara, que eu vou até descartar, porque já faz mais de ano, acho que eu tenho ela, nem lembro. Aqui atrás tem a minha máscara de tratamento de chocolate com castanha do Pará. Da... esqueci o nome, qual o nome mesmo? Da... Coifé. Nossa, esqueci. Da Elia Coifé. Tem a linha Omai, também que é maravilhoso, oleosidade nadinha, muito boa, excelente, tá quase acabando também. E no mais são isso. Falei pra vocês que eu ia mostrar os tônicos que eu estou usando para o cabelo, né? Aqui embaixo são alguns sapatinhos. Aqui o tônico que eu tô usando de vez em quando, né? Uma vez na semana. É o tratamento fortificante, cabelos mais resistentes, 95% menos queda. Contém a Genina Force, controle de queda. Maravilhoso, deixa o cabelo muito macio, pode aplicar na raiz, comprimento e pontas. Tem esse também aqui da Advanced Techniques, que é o tratamento fortificante Livin. Você pode aplicar no cabelo após lavar, aumenta a resistência do cabelo até 99% menos queda. Tem o Biotina e Colágeno, que é o mesmo desse kit aqui. Então, forma um kit com shampoo, condicionador e Livin. Maravilhoso. Toda a linha Advanced Techniques do Avon é liberada. Não contém proibidas, não contém petrolato nem nada disso. Então, pode usar. Todas são maravilhosas. Menos o mais liso, indico vocês não comprarem o Avon para cabelos lisos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum produto desses aqui, deixa aqui nos comentários pra eu saber quais desses vocês têm. Quais desses vocês têm como opção, né? Quando eu mostro pra vocês, se vocês já usaram, gostaram. Qual desses vocês mais gostou. E é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou aparecer hoje porque eu estou com o Enem no cabelo. Fico por aqui. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.